Claro que com uma carreira televisiva há tanto tempo, Xerazade não poupa recursos para investir em segurança. Raquel Xerazade possui um carro blindado, especula-se que seja um Mercedes-Benz classe G. Aparentemente o modelo escolhido pela jornalista é o G500, que custa cerca de R$ 1,5 milhão. O carro blindado é uma medida de segurança para Xerazade, que já foi alvo de ameaças de morte por suas opiniões polêmicas. Ela já revelou, inclusive, que o SBT sempre disponibilizou carros blindados exatamente para ela ter segurança e conforto. Imagina o perrengue, não é mesmo, gente? Eu, hein? Caso seja esse mesmo carro da jornalista, o Mercedes-Benz classe G é um SUV de luxo, que é conhecido por sua robustez e capacidade off-road. O modelo é equipado com um motor V8 de 4,0 litros e gera 422 cavalos de potência.